Conversa com meu povo Estamos na primeira semana do ano novo O ano novo com o número 2016 do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo Completa-se o tempo com o grande e maior acontecimento que mudou a história do mundo Os pastores encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura Os magos foram a Belém e crescido Jesus, ele se manifestou em Caná e as margens do Jordão Estamos no tempo chamado das teofanias, manifestações de Deus De lá para cá, todas as gerações ficam maravilhadas com aquilo que a igreja anuncia Por isso, brote o canto de louvor a Deus por aquilo que mais uma vez vemos e ouvimos Durante os dias de Natal, Ano Novo e Epifania apenas celebrados E as vésperas da festa do batismo do Senhor Diante da manjedoura, nosso olhar se voltou para uma cena que não pode deixar-nos indiferentes A mãe e o menino A mãe, nós a reconhecemos mãe de Deus Fazemos festa porque Deus veio buscar na terra O laço da maternidade Tão querido à humanidade desde a criação Sabemos que Deus nos ama com laços de força e de ternura E que seu rosto misericordioso Não rejeita os traços do carinho materno Antes, os acolhe e eleva Pois ele olhou para a humildade de sua serva Ao começar o ano Os cristãos não foram em busca de sortilégios ou adivinhações Para o Ano Novo Eles sabem ser possuidores da maior de todas as fortunas Do tamanho da eternidade Ser filhos de Deus Junto com Nossa Senhora de Belém Diante de Maria, Mãe de Deus A bendita A abençoada Feliz Bem-aventurada Pedimos a Deus a bênção Para o ano Que já está em sua primeira semana Bem dizer Falar bem Deus fala bem de nós Aproximemos-nos Dele Que na bênção Nos beija benevolente As mãos Como o bom paraense Beijemos as mãos de Deus Para que a troca de amabilidades Se transforme na bênção Que procuramos E nos tornemos portadores Da bênção da misericórdia Misericordiosos como o Pai Somos missionários Da bênção de Deus Para o ano Que já corre Há poucos dias Foi pronunciada na liturgia A chamada bênção de Arão O Senhor falou a Moisés Diz-lhe a Arão E a seus filhos Com essas palavras Devereis abençoar os israelitas O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor faça brilhar Sobre ti a sua face E se compadeça de ti O Senhor volte para ti O seu rosto E te dê a paz Assim invocarão o meu nome Sobre os israelitas E eu os abençoarei A moldura Que envolve os bens Que Deus quer oferecer Ao seu povo São as palavras Benção E paz Benção O Senhor te abençoe Deus age em favor De seu povo Com benevolência Protegendo-o Com o seu favor Deus não pode Querer o mal Para o seu povo Deus só sabe Fazer o bem Lá nas primeiras páginas Da Bíblia Quando a escritura Revela a gravidade De um drama familiar Observa o Papa Francisco Na mensagem Para o recém-celebrado Dia Mundial da Paz Caim Diz que não sabe O que aconteceu Ao seu irmão Diz que não é O seu guardião Não se sente Não se sente responsável Pela sua vida Pelo seu destino Não se sente Envolvido É-lhe indiferente O seu irmão Apesar de ambos Estarem ligados Pela origem comum Que tristeza Diz o Papa Que drama fraterno Familiar Humano Foi a primeira Manifestação Da indiferença Entre irmãos Deus Deus ao contrário Não é indiferente O sangue de Abel Tem grande valor Aos seus olhos E pede contas Dele a Caim Assim Deus se revela Desde o início Da humanidade Como aquele Que se interessa Pelo destino Do homem Quando os filhos De Israel Se encontram Na escravidão Do Egito Deus intervém De novo Diz a Moisés Eu vi A opressão Do meu povo Que está no Egito E ouvi o seu clamor Diante dos seus Inspetores Conheço na verdade Os seus sofrimentos Desci a fim De libertá-lo Da mão dos egípcios E fazê-lo subir Desta terra Para uma terra Boa e espaçosa Para uma terra Que emana Leite E mel Deus observa Ouve Conhece Desce Liberta Deus não é indiferente Ele está atento E age Para receber o bem-querer De Deus E o falar bem Que é próprio dele Queremos acolher O convite Do Papa Francisco Nesses dias A superar A indiferença Com as quais A humanidade Pode amaldiçoar Sua própria vida A primeira forma De indiferença Para com Deus Da qual deriva Também a indiferença Para com o próximo A criação O homem O homem pensa Que é o autor De si mesmo De sua vida E da sociedade Diz Papa Francisco Sente-se Autossuficiente E procura Ocupar O lugar De Deus Consequentemente Pensa que não deve Nada a ninguém Exceto a si mesmo E pretende Ter apenas Direitos A segunda forma De indiferença Indiferença Para com o próximo Assume Diferentes Fisionomias Há quem esteja Bem informado Mas o faz Como uma pessoa Entorpecida Pessoas que conhecem Vagamente Os dramas Da humanidade Mas não vivem A compaixão Pois mantém O olhar O pensamento E a ação Voltados Para si mesmas Tornamos-nos Incapazes De sentir Compaixão Pelos outros Pelos seus dramas Não nos interessa Ocupar-nos deles Como se aquilo Que lhes sucede Fosse responsabilidade Alheia Que não nos compete Querido irmão Querida irmã O povo da bênção Supera Toda forma De indiferença A moldura Daquilo que Deus Oferece ao seu povo De um lado Nós encontramos A bênção Do outro lado Completando a moldura A paz Os dons de Deus Se resumem No dom messiânico Da paz A plenitude Da felicidade Shalom Que quer dizer Integridade de vida Harmonia com Deus Harmonia consigo Harmonia com a natureza Mas é uma paz Diferente daquela Que o mundo Pode dar Esta paz Tem o seu preço Na cruz E é fruto Do mistério Pascal De morte E ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Definida a moldura A bênção E a paz Vamos ao centro Da bênção O núcleo da bênção Está a misericórdia O Senhor Faça brilhar Sobre ti A sua face E se compadeça De ti O olhar Luminoso De Deus E a compaixão Compaixão E perdão Compaixão E misericórdia É ainda O Papa Francisco A iluminar-nos Nesses primeiros dias Do ano A misericórdia É o coração De Deus E de todos Aqueles Que se reconhecem Membros Da única Grande família Dos seus filhos Um coração Que bate forte Onde quer Que esteja em jogo A dignidade humana Reflexo Do rosto De Deus Nas suas criaturas A primeira Verdade Da igreja É o amor De Cristo E deste amor Que vai até O perdão E ao dom De si mesmo A igreja Se faz Serva E mediadora Junto dos homens Por isso Onde a igreja Estiver presente Aí deve ser evidente A misericórdia Do Pai Nas nossas paróquias Nas comunidades Nas associações Nos movimentos Em suma Onde houver A misericórdia Querido irmão Querido irmão Querida irmã Um belo programa De vida Para o ano Que se inicia Superar A indiferença E aí Alcançar A paz Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Na conversa Com meu povo Conversa Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Vivemos nesses dias No clima Dos 400 anos De nossa cidade De Belém Estamos no ano Dos 400 anos Do início Da evangelização Da Amazônia De Belém Partiu a força Do evangelho Para todas as áreas Da nossa grande Região Amazônica Damos graças A Deus Por esta realidade Na próxima Terça-feira E já está próximo Nós celebraremos Aqui em Belém O grande Acontecimento Dos 400 anos Da cidade Às 8 horas Da manhã Você que me acompanha Agora Com sua família Todos estão Convocados Convidados A estarem Na Catedral da Sé Para o grande Acontecimento Daquele dia de festa Que é a Missa Solene em ação De graças Pelos 400 anos Da nossa cidade De Belém Espero a sua presença Conto com a sua Participação Ativa Nessa Santa Missa Inclusive Para darmos Testemunho A todas as outras Forças vivas Da sociedade Da presença Atuante E forte Da Igreja Católica Na vivência Humana E de cidadania Em nossa Cidade de Belém Todos estão Convidados A participar Toda a Arquidiocese Se sinta Convidada A estar conosco No dia 12 Na Catedral da Sé Às 8 horas Da manhã Essa é a programação Nossa É claro Que a Prefeitura Tem outras atividades Programadas Durante Todo o dia 12 De Janeiro Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Silmara Cardoso Mandou várias Perguntas Para se tornar Um padre Quantos anos Se estuda Quantos cursos A pessoa Deve fazer Silmara Nós temos Muita alegria Porque começaremos Este ano Com mais de 50 seminaristas Na Arquidiocese De Belém Nós temos Um seminário De filosofia E teologia No qual Os alunos Estudam O curso De filosofia E teologia Que é fundamental Nós temos Um seminário Chamado Propedeutico Preparatório No qual Os jovens Passam um ano De aperfeiçoamento Da vida cristã E preparação Para os estudos Superiores Nós temos Um seminário Monsenhor Edmundo Igreja Do movimento Providentino Que é também Movimento Da Arquidiocese De Belém Que tem também Seminaristas Do curso De filosofia E teologia E do propedeutico Nós temos O seminário Maior Redemptores Mater Do qual Nós formamos Missionários A nossa igreja Terá missionários Enviados A várias partes Da Amazônia E várias partes Do mundo Temos o seminário Menor No qual Jovens Que estão No ensino médio Podem ser acolhidos Na formação Preparatória Às outras etapas Do seminário O jovem Deve entrar Pelo menos No propedeutico Quer dizer No curso preparatório Alguns entram No seminário Menor No nosso centro Vocacional Depois A pessoa Percorrerá Essas etapas O tempo De formação Ele é De pelo menos Sete anos Três anos De filosofia E quatro anos De teologia Mais o curso Propedeutico Então oito anos Com a abertura Se Deus quiser Agora pelo mês De março Da nossa faculdade Nós teremos Então Agora esse programa De cursos Total de oito Anos de estudo Aí Silmara Veja Como a igreja Leva a sério A formação São Jovens Pessoas Que devem Se formar Muito bem Porque terão A tarefa De anunciar A palavra De Deus E devem Fazê-lo Com fidelidade À própria Palavra Fidelidade À doutrina Da igreja Então esse é o tempo Que se estuda Para uma pessoa Depois vir a ser Sacerdote É claro Que antes De tudo isso Tem que haver O chamado De Deus Nós temos O serviço De animação Vocacional Temos o acompanhamento Espiritual Oferecido pelos sacerdotes Aos jovens Para que possam Discernir a sua vocação E se for o caso Se existir realmente Um chamado De Deus Sejam encaminhados Ao nosso seminário Outra pergunta As pessoas As pessoas não tenham O conhecimento histórico Do que significa Uma catedral Catedral É a sede De um bispo De um sucessor Dos apóstolos Mas não me cabe Questionar Se as pessoas Estão usando Esta Qualificação Esta palavra De uma forma Inadequada A grupos religiosos Que constituem Bispos Em profusão Mas Com todo o respeito A estes grupos religiosos Nós precisamos Identificar realmente Onde existe O que nós chamamos De sucessão apostólica De uma forma Garantida A sucessão apostólica Existe na igreja católica Nas igrejas do oriente Que mantiveram Esta linha De sucessão apostólica Alguns grupos religiosos Não sentem necessidade De terem bispos Outros grupos religiosos Atribuem esse nome A líderes Pastores Sei lá Como quiserem chamar Então Nós temos que ter Esse respeito A liberdade religiosa Se nos perguntarem Pelos nossos critérios Eu tenho que responder Como estou lhe dizendo agora Mas não me cabe Qualquer Decisão A respeito De outros grupos Porque Volto a repetir Temos Um regime Em nosso mundo Em nosso país De liberdade religiosa Pergunta de Cleia Rodrigues Aqui de Belém D. Alberto Participei de uma missa Em que o grupo de canto Entrou uma música Popular brasileira Isto é permitido Na liturgia Da igreja Pode acontecer Pode acontecer Que uma música Ela tenha Uma mensagem Boa Que sirva Para um momento De reflexão De meditação Os cantos litúrgicos Da Santa Missa Devem ser Os cantos Apropriados Algumas vezes Já me aconteceu De ver que Durante uma Reflexão Durante uma pregação O sacerdote O bispo Use a letra Ou a melodia De um canto Popular Que é carregado De mensagem Então às vezes Você pega um refrão Que entra dentro De um contexto De formação Justamente porque O Espírito Santo Inspira também Aqueles que fazem Poesias Ou letras Ou melodias Para músicas Que nós conhecemos Normalmente Se deve escolher Para a liturgia Cantos adequados Até porque Temos muitos E belos cantos Próprios Para a liturgia Marinete Vitorino Aqui de Belém O que acontecerá No ano da misericórdia O senhor continuará A falar sobre ele É claro Durante o ano inteiro Voltaremos a esse tema Da misericórdia Nós temos A porta da misericórdia Aberta na catedral Na basílica De Nazaré Nós temos Um espaço Para a indulgência Da misericórdia Um espaço Da caridade Que é a fazenda Da esperança Por aquilo Que o Papa Ensinou E tem repetido Cada leito De enfermo É porta Da misericórdia A porta De cada cela De prisão Então nós temos Muitas possibilidades Para as pessoas Receberem A indulgência Deste ano Jubilar O ano santo Da misericórdia Eu voltarei A falar Muitas vezes Desta realidade Não nos esqueçamos Que nós temos Que nós temos Uma proposta Que vem do Papa E nós estamos Secundando Estamos apoiando Com muita clareza É a prática Das obras de misericórdia Durante este ano Da misericórdia Para o mês de janeiro Nós desejamos Que em nossa Arquidiocese Sejam colocadas Em prática Duas obras De misericórdia Corporais Dar de comer A quem tem fome E dar de beber A quem tem sede Praticar as obras De misericórdia Mas tem outra coisa Que precisa ser feita Aprender a perdoar A se reconciliar A ser misericordiosos Uns com os outros Para sanar o tecido Da humanidade Que está tão machucado Tão ferido Com tantos desafios Que nós precisamos Enfrentar juntos Outra pergunta ligada A esse tema Da misericórdia Qual o significado Da misericórdia Para nós católicos O Papa disse Que a misericórdia É o coração de Deus Deus é misericordioso Deus é bondoso A ponto de chegar A misericórdia Que ele chega Exatamente A nos oferecer Este coração Apaixonado Voltado Para a nossa miséria Não há pecado Que não possa ser perdoado Alguém vai dizer Ah, mas tem o pecado Contra o Espírito Santo O pecado contra o Espírito Santo É você Não aceitar Jesus Cristo Como salvador E você dizer Que Deus não pode perdoar Ou que você Não precisa De perdão de Deus Então Deus não perdoa Porque você não quer Mas a partir do momento Em que você reconhece Que é pecador Que é frágil Então Deus sempre Tem a misericórdia O perdão A oferecer A partir do sacramento Da reconciliação E também com tudo aquilo Que a igreja faz Para espalhar Este perdão de Deus Caríssimo irmão Caríssima irmã Meu abraço De forma muito carinhosa Para até agora Curato de Santo André E ali estava o padre Walter Fez um grande trabalho Deus lhe pague Já manifestei Nos nossos meios De comunicação A gratidão Ao padre Walter Que esteve como responsável Desta quase paróquia Desse curato Amanhã eu instalo Oficialmente A paróquia Elevando este curato A categoria de paróquia E dou posse Ao padre Jorge Amanhã às nove horas da manhã Um grande abraço A paróquia nova de Santo André E estarei com vocês Com muita alegria Confirmando Esse belíssimo trabalho Que foi feito Até agora Pelos padres chavellianos Que por motivos internos Da sua congregação Eles não continuarão No trabalho ali E eu entregarei A paróquia amanhã Ao padre Jorge Com muita alegria E amanhã Eu visito Para a Crisma A paróquia Do Sagrado Coração De Jesus No Júlia Sefer Deus abençoe Todos aqueles Que receberão Este sacramento Amanhã Aí no conjunto Júlia Sefer Um abraço Para a paróquia De São Judas Tadeu Que completou 60 anos De sua criação Nós tínhamos previsto Fazer a dedicação Da igreja Seria no dia 6 de janeiro Só que começaram Uma reforma E o padre Rafael Junto com o seu conselho Me disseram E eu concordei Que era mais prudente Fazer primeiro As reformas Na igreja E depois então Fazer oficialmente A dedicação Da igreja De São Judas Tadeu Parabéns a todos Os paroquianos Parabéns ao celoso Parco Que é o padre Rafael Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos Abençoe-vos Abençoe-vos